É o GM no beat, emplacado mais uma, emplacado mais uma Um forte abraço, um ano baixo, ficou nas olas mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado, e foi recíproco o que bateu o botão Aciona um start que é girou no morro, a lupa na face me deixa chavão E o sol da tarde reflete no ouro, trombate e avisa que nóis tá firmão Tô melhor que ontem, tô vivendo hoje, em 2012 nóis tava de bota Se é pra tomar foto, se vou derrubar o copo e no puro deboche marcha no mundão Avisa lá que nóis tá bem, e a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem, serviu só pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem, e a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem, jogadão no couro preto da pós-carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira, braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha, Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu brilho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde, nunca é tarde Avisa lá que nóis tá bem, e a tendência é melhorar Cheio que as aprovação que vem, serviu pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem, e a tendência é melhorar Cheio que as aprovação que vem, serviu pra me fortificar É o GM do beat, emplacado mais ouro Emplacado mais ouro